Música Um dos pontos mais interessantes da apresentação da presidente da ANAC Solange Vieira foi uma comparação sobre a malha doméstica brasileira e a malha doméstica de outros países no mundo. Quer saber como foi? Confira agora no Panrotas News. Olhando a tendência do nosso tráfico doméstico, nós também temos no tráfico doméstico uma forte concentração de passageiros business. A gente vê, isso aí são a distribuição de frequências semanais por região, ou seja, quantas frequências por semana os aeroportos da região sudeste tem, centro-oeste, norte, sul. A gente vê, a segunda região em PIB é o sul, só que a região centro-oeste tem Brasília, que tem uma dinâmica de negócios muito particular e por isso cresce, faz com que a região centro-oeste tenha um número de frequências muito grande. E o nordeste aí a gente tem um pouco do impacto turístico e por isso ele tem um número de voos maior do que o da região sul, que é o segundo em termos de PIB. Mas se a gente olhar o próximo slide, em termos de estado, as frequências dos cinco primeiros têm uma correlação perfeita com o tamanho do PIB de cada estado, o que mostra que nossa aviação vive ainda em função de passageiros de negócios e aqui fica o desafio para nós de como impulsionar mais o turismo e as frequências de voos proporcionadas pelo turismo. A gente tem países que vivem na aviação muito mais do turismo do que dos negócios e o melhor exemplo é a Espanha, que aparece entre os cinco primeiros do mundo e é um país basicamente que tem uma aviação robusta por conta do grande número de turismo.